E aí migustas, olha a promoção aqui ó, asfalto novo, trânsito velho, tá aquele jeito hein? O pessoal tava perguntando se tinha parado com os vídeos? Você tá louco meu irmão? Você é louco? É não galera, o tempo tá curto e eu não sou de fazer vídeo, daquele tipo de vídeo que não te usam faz né? Que é o log da vida do cara, tá ligado? Vai pra todo canto, filma e bota assim, editar e tal, é o estilo dele a respeito, acho legal também, mas não é o estilo do canal Então, eu gosto de ficar fazendo vídeo todo dia, botar todo dia a mesma coisa, tá ligado? Eu gosto de fazer, tem pelo menos um assunto pra falar, entendeu? Tipo Carlos Gonzalez, tipo Carlos Gonzalez, ele sempre tem um tópico pra abordar na conversa e tal, acho bacana isso aí Você fazer a mesma coisa, cair no mismismo né? E a galera, pelo menos eu não gosto né? Mas não se preocupem não, o canal não vai acabar não, vai fazer aniversário agora, como é que vai acabar? Você é louco? Eu vou contar um negócio pra vocês que aconteceu pra mim faz uns dias já Que eu fiquei assim, poxa Realmente O mundo tá se acabando mesmo viu? É rapaz, no trânsito, no dia desse aí Vinha, caiu normal na faixa E a senhora viu que eu estava me aproximando Na via Viu que eu tava vindo Esperou, esperou e entrou na minha frente Meu amigo Pense numa fechada brutal Mas aí como eu tava ligado né? Já vi que eu tava na intenção de entrar e tal Deu uma segurada pra ver Na defensiva sempre Viu pessoal? Fique na defensiva Não pague pra ver não Que você pode pagar caro Certo? Na defensiva sempre Se precaver Porque você tem que garantir o seu pessoal Porque Depois dessa situação que eu passei Eu vi realmente que o pessoal Às vezes Tem muito motorista ruim Tem muito motorista bom também Mas tem muito ruim também Mas O pessoal não tá nem aí No que No que diz o seguinte Eu passei Fiquei chateado Claro Levei uma fechada daquela Simplesmente cruzou o carro na minha frente Travessou Ligou Foda-se Entrou Aí eu cheguei Viu que podia ter acontecido um acidente Eu queria dizer Aí simplesmente Eu vou resumir aqui Que eu Não gosto de fazer polêmica não Chegou Simplesmente chegou pra mim Olhou pra minha galera E disse Rapaz Quem é esse das caras? Era eu ou era você? Diga aí Olha o pensamento da pessoa Tem um pênalti na pessoa dessa Olha o pensamento dela Aí me diga aí Então ela prefere mil vezes Provocar um acidente Derrubar Pai de família Pessoal indo pra trabalhar Pessoal indo pra escola Só porque tá numa moto É menos do que Quem é quem tá no carro Isso não existe Isso não existe Pô O pessoal tem que trabalhar aqui Honestamente Que nem todo mundo Tá indo de carro Eu vou de moto Porque é mais prática É mais rápido Eu gosto de moto Tem pessoal que não tem escolha Tem que ir de moto Porque é o único meio de transporte dele Por isso você vai fazer Esse tipo de atitude Aí o Detran lançou uma campanha hoje Um amigo Adriano Um abraço pra ele De Gentileza no trânsito né Vamos ver se o pessoal vai Aderir a alguma coisa Eu tô achando que Que não Porque Que vai aqui em Natal Foda-se e vai Entendendo Ou seja Eu perguntei Você percebe Que se fosse um acidente Eu ia perder a manhã todinha Aqui esperando perícia E tal Fora o prejuízo Quem ia se lascar Eu era você Desse jeito Eu filmei tudo Não vou colocar no ar Não quero expor a pessoa Não quero Não é esse o mérito A questão é a situação Certo Então Passa por uma situação dessa Pô É chato né Porque você chega Pô Faz isso não Você deu uma fechada aqui Deu uma fechada consciente Que a pessoa Às vezes a pessoa Deu uma fechada Porque tá desligada É uma coisa Mas você fechar Porque tá Porque é uma moto Tá entendendo Ah fora-se Eu vou entrar aqui Daí que se vire Caramba E se o cara cai Certo Aí A pessoa não mede As consequências dos atos Inconsequente Se eu desvio E entro Oi Se eu desvio Do carro né Não resolvo não frear Não tenho habilidade De frear a moto Digamos assim Desvio Entro de cara Com o muro E aí Tomou morro lá Fico lá no muro lá Só um pedaço E aí O inconsequente No caso Ia ter que fazer o que Se não fugisse Né Que poderia ser o caso Mas E aí Arcar E arcar E arcar com prejuízo Pra esperar um segundo Porra Um segundo Do caramba Vai lá Vai 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 lá Vai lá Vai lá Vai lá O que é que custa Pô Olha aí Difícil Fazer uma gentileza Pra um amigo Aí ela ia pagar A pensão da família Pagar o prejuízo Da moto Tem gente que Eu acho que Pelo jeito Prefere pagar Né Do que esperar Fazer o que Né pessoal Então Entra não Por favor Então eu cheguei assim Olhei assim Que isso jovem Que revolta é essa Senta aqui Vamos conversar Né Tava nem aí Aí pessoal Eu fiquei desarmado Rapaz Lava minhas mãos Vou fazer a minha parte Certo De pilotar na defensiva mesmo Não tem pra onde correr Você tem que garantir o seu Porque o pessoal Que tá aqui Tem muita gente Que tem consciência Mas tem muita gente Que não tá nem aí É o tipo de pessoa Que vai provocar um acidente E vai embora Vai fugir Inconsequente Irresponsável Essa foi fora Aconteceu comigo Pode ser com vocês Então pessoal Tem que relevar Muitas coisas Certo É Relevei tanta fechada Já Essa semana aqui Aqui no corredor mesmo O pessoal defende Até que o corredor Não existe No Brasil não existe isso A moto sempre vai passar Certo Claro que tem uns Que abusam Não vou dizer que moto É santa não Aqui não é Certo Não é Muita gente que abusa Força Passa por cima de calçada Só que eu filmo isso É todo dia Mas a gente não pode Generalizar por conta disso Querer matar os caras não Isso não existe não Não sei De repente ela passou por alguma experiência ruim Com moto E tem raiva Mas não justifica Você querer tirar a vida de uma pessoa Querer Bater de propósito Porra Isso não existe Enfim Vou mandar aqui um abraço especial Pro meu amigo Valney Ele é o mestre dos magos Certo A gente pensa que não Ele some É Pai Estava meio carente Esses dias aí Saiu pra andar de modo domingo Ficou feliz A vida Fiquei sabendo lá Que tava querendo arrastar o joelho no chão Ficou meio doidão mesmo Rapaz Eu espero Se vamos passar Tô achando muito perigoso Opa Meu amigo Valeu E um comunicado aqui O pessoal do Me Gusta Team Por gentileza Se dirigir quinta-feira Ao ponto de encontro Marcado Certo Tem um comunicado Importantíssimo Pra fazer Queria me reunir Com vocês Seus enregaçados Primeiro Que eu tô com saudade De vocês Segundo Pra A gente conversar Um negócio sério aí Certo Conto com a colaboração De todos Abraço especial Pro meu amigo Ed Picleiton Que fazem parte Da produção Do Me Gusta Team Tô com umas ideias aí Legais É pra ser feita Certo De produção de vídeo Tem Tem umas Uns três vídeos Pra produzir Mas Falta só tempo mesmo E organizar direitinho Como é que vai fazer Não se preocupe Que o canal Não vai acabar Pelo amor de Deus Eu Acertei Tem muita gente Que tá no meu canal Que gosta Que acompanha aí Já há algum tempo Mas Não viu os vídeos antigos Tudo bem Que os vídeos antigos Tão Não é aquelas coisas Ah que vídeo legal Que vídeo bom Mas se você já viu Meus vídeos recentes Dá uma olhada Nos antigos lá Que tem coisa legal também Quase Poxa tem Oitenta e poucos vídeos Já não há aí Então Dá pra você se ter Olha Enregaçado Tá fazendo Tá vendo Como é que tá Aqui Tá sério O negócio Tá sério Então é isso aí Meus queridos Fiquem tranquilos Na medida do possível A gente vai fazendo Vídeo A mensagem de hoje É isso aí Vamos ser mais gentil Vamos Ter um pouco de amor Ao próximo Poxa O pessoal Indo trabalhar Tá vendo que é o pessoal Da obra O pessoal humilde Na moto Tem muita gente Tem muito louco Tem Não vou dizer que não Que tem Tem assim como tem Louco no carro também Mas não pode Você não pode Ultrapassar o limite Na vida De jeito nenhum De jeito nenhum Você não tem o direito De tirar a vida De ninguém Quanto mais Colocar em risco Ó Tem umas coisas Que força Que pariu Falando Pra proteger o cara Mas enfim A gente tem o direito De tirar a vida De ninguém Tampou colocar Em risco Certo Então Vamos lá Vai Você quer entrar Aí Depender de mim Então galera Então vamos ter Um pouco mais de consciência Um segundo a mais Segundo a menos Espera um segundo Deixa a moto passar Não bota em risco Não Às vezes o cara Não sabe frear Você não sabe O que vai acontecer Não sabe o que vai acontecer Às vezes a gente faz Uma ação Esperando que é uma coisa E acontece outra coisa Totalmente diferente E você se arrepende Para o resto da vida Daquilo Então Não bota em risco Não Poxa Quer que custa Esperar um pouquinho Né Isso vale Para a gente também Olha meus queridos Um forte abraço Para vocês Fiquem com Deus Valeu